Os Negros Os Negros são mortos pelo mundo De formas terríveis e cruéis Odeados pelo preconceito De homens presunçosos e infiéis Até quando vão matar negros? Aonde é que a ONU está? E acabou a escravidão Porque tanto racismo e perseguição Até quando vão matar negros? Aonde é que a ONU está? E acabou a escravidão Porque tanto racismo e perseguição Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Homens avarentos mentirosos Tomam conta do poder Ignorando a igualdade Muitos matam negros Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Morre no mundo e no Brasil Vítimas do desrespeito Vítimas do desrespeito É que a ONU está E acabou a escravidão Porque tanto racismo e perseguição Os negros são mortos Os negros são mortos Os negros são mortos Pelo mundo afora Sem explicação Os negros são mortos Os negros são mortos Os negros são mortos Pelo mundo afora Sem explicação Oh, yeah 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 Oh, yeah